E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência com o uso do protetor de motor para a CB50X da Chapman, mas creio que o da Scam também, que é bem referenciado no mercado também, entrega algo muito semelhante. Esse não é um vídeo patrocinado nem nada, só simplesmente um compartilhamento de experiência e eu não tô recebendo nenhum dinheiro pra isso. É importante frisar isso, porque de vez em quando, às vezes alguém comenta aí embaixo, falando que eu recebo dinheiro pra falar algumas coisas por aqui. Então vamos lá. Na minha CB50X, então eu sempre instalo o protetor de motor, desde a minha XR300 tinha, e a minha CB50X hoje também tem. É sempre um acessório que é uma das primeiras coisas que eu compro, assim que eu compro a moto, porque eu entendo que ele é muito importante no quesito pra proteger a moto e isso me fazer economizar dinheiro caso algum acidente aconteça. A gente, motociclista, não gosta muito de pensar em um acidente, porque a gente sabe que o motociclismo é muito perigoso, a gente tenta tirar isso da nossa cabeça, que senão a gente acaba não rodando, né? Mas eu acho importante a gente pensar nisso, porque isso de fato, uma hora ou outra pode acontecer, e comigo não foi diferente, tá? Com a minha CB50X, ela já caiu três vezes. Eu não sei, eu acho que eu tô com azar. E nesse um ano e alguns meses que eu tô com ela, ela já caiu três vezes. Duas dessas vezes eu estava em cima dela e caí junto. Eu vou contar um pouco dessa experiência pra vocês e contar dos resultados e como os protetores aguentaram ou não esses impactos. A queda que ela caiu parada, o pezinho afundou num chão que era de pedrinha, então ela ficou bem apoiada no momento. Mas a moto ficou ali algumas horas e nesse período que ela ficou ali choveu muito forte, muita água mesmo e virou um pouco de barro ali no chão do estacionamento. E aí o chão cedeu, o pezinho afundou e a moto caiu em cima de um outro carro que estava do lado. O protetor de motor nesse ponto ajudou em reduzir os danos. Obviamente que houve outros danos porque era um carro, né? Então ela não caiu no chão, ela caiu em cima de uma estrutura vertical, né? Então ela teve danos ali na bolha, teve alguns pequenos danos estéticos ali, mas nada muito grave. Nesse dia o protetor de motor provavelmente ajudou bastante e não houve grandes danos estéticos nele, então eu não precisei trocar ou fazer nenhum reparo. A segunda vez que eu caí, dessa vez eu estava junto, eu fui sair de uma rotatória e quando eu escaneei o chão para onde eu estava saindo, eu vi que tinha umas pedrinhas. Então voltando um pouquinho, eu estava saindo da rotatória e aí eu meio que me distraí e estava passando um pouco da rua que eu tinha que entrar. Eu vi que aquela era a rua que eu tinha que entrar, mas eu passei um pouco do ponto. Sendo assim, eu olhei ali, escaneei o chão e já fui pendulando a moto para entrar e aí eu avistei no chão algumas pedrinhas. Com medo dessas pedrinhas, eu não acreditei na curva. Pode ser que essas pedrinhas nem teriam sido suficientes para me derrubar. Mas eu não acreditei na curva, então não pendulei muito. Com medo dela escorregar, eu tentei fazer a curva do jeito mais, com o mínimo de pêndulo possível, com o mínimo de ângulo possível com a moto. E obviamente que eu varei ali pela tangente a curva, bati com a roda no canteiro central da avenida e caí em cima do canteiro central da avenida. Eu estava em baixa velocidade, provavelmente entre 30 e 40 km por hora. E nesse dia, o protetor de motor fez total diferença. Ele segurou muito a pancada. Então até que ele mesmo se danificou. Ele entortou, ralou, porque ele pegou na guia assim e foi arrastando. Eu lembro do som do barulho dele arrastando na guia. A pedaleira que pegou ali, a pedaleira do protetor que pegou ali na grama do canteiro, ela cavucou, arrancou um pedação de terra e arrancou a grama dali. Então realmente segurou bem. O protetor entortou, como falei, ele ralou, como falei. E a moto, né, tanque, carenagem, retrovisor, manetes, nenhum desses pegaram no chão e nenhum desses se danificaram. Outras coisas se danificaram embaixo ali, esteticamente, né. A bengala pegou no chão, a roda dianteira pegou no chão. Então pequenos danos estéticos ali do lado, mas nada muito grave. Para o que ele propõe, né, que é proteger as carenagens e o motor, ele fez totalmente a sua função e preservou todas essas estruturas que custariam bastante caro se a moto caísse no chão. E a situação que aconteceu hoje, a gente fica chateado, né, quando acontecem essas coisas. A gente fica meio inseguro depois, né, com vontade de comprar um carro. Mas vida que segue, que bom que não aconteceu nada, nenhum desses acidentes eu me machuquei, tá. Eu devo isso à luva que eu sempre uso, à jaqueta que eu sempre uso. Então eu tô aqui inteiro, não ralei nada, nem as mãos, ó, não ralei nada. Foram quedas pequenas, né, não foi nenhum acidente grave, mas eu caí de fato, de fato eu encostei no chão, bati no chão. Então eu devo essa proteção aos equipamentos. Então na queda de hoje, creio que isso pode já ter acontecido com alguém, eu tava atrás de uma outra moto e a gente, nós íamos cruzar um cruzamento, né, tinha um pare pra gente. Daí eu fui parando, o cara da frente foi parando, né, nós dois tínhamos visto o pare, e esse pare tinha que olhar pros dois lados, pra cima e pra baixo. Então enquanto a gente vai freando, né, a gente vai olhando pra cima e pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, não vi ninguém, olhei pra cima, não vi ninguém, e pela minha visão periférica, eu tinha interpretado que o motociclista que estava na minha frente, ele já tinha atravessado, ele já tinha ido, tá. Então quando eu olhei pra frente, eu vi que de fato ele não tinha ido, eu tava ali uns 30 km por hora, talvez, às vezes até menos. Quando eu vi que ele não tinha ido, eu tinha um obstáculo ali na minha frente, muito próximo de mim, e aí eu freiei, o máximo que deu, o ABS dianteiro e traseiro atuaram, então a moto não caiu no chão antes, não perdeu tração nos pneus, mas aí eu colidi com essa moto, eu bati no escapamento ali, na lateral com o escapamento dessa moto, e no momento da queda, né, a moto me jogou pro outro lado, e aí eu não consegui segurar, não consegui me manter em cima da moto, e aí eu caí pra lá, e a moto também caiu pra cá. No ponto de contato entre a minha moto, e a moto do motociclista, que estava na minha frente, pegou o protetor do motor do lado esquerdo, o meu protetor do motor do lado esquerdo, então o meu protetor danificou a moto dele, e impediu que danificasse a minha. Do lado de cá, que foi o lado que ela caiu, o protetor de motor ali, preservou grande parte dos danos que causaria, né. Então o protetor preservou ali, carenagem, estanque, o manete, então o que que estragou? O protetor de motor deu uma ralada de leve, ele não entortou dessa vez, o peso de guidão, né, que é o extremo ali do guidão, deu uma micro raladinha, o manete deu uma micro raladinha, o retrovisor deu uma micro raladinha, o pedal do freio traseiro deu uma micro raladinha, e o escapamento deu uma micro raladinha. O que mais estragou foi o baú lateral, que estava instalado ali no momento, que eu nem ligo muito, porque já está tudo ralado por outras quedas e esbarrões que a gente ia dar às vezes até nas paredes aí, na hora de manobrar nos lugares, né. Então, ou seja, a moto não quebrou nada, eu fui embora andando com a moto, né, não estragou nada gravemente, apenas pequenos danos estéticos, que eu já conversei com o meu restaurador daqui de Campinas, semana que vem eu já agendei com ele lá, nós vamos reparar esses pequenos detalhes, que são reparáveis, né, porque, por exemplo, o ralado no escape é tão pequenininho que não compensa mexer, porque eu teria que repintar a peça inteira, eu teria que repintar a ponteira do escape também, que poderia dar uma diferença de cor, então eu teria que pintá-la também. Então, a gente decidiu não mexer no escape, já que é um ralado muito pequenininho, praticamente imperceptível, decidimos não mexer no pedal de freio, no manete de freio traseiro, porque também é um ralado minúsculo, que é uma peça de desgaste natural ali dentro do nosso pé e etc. Então, nós vamos só reparar o ralado do protetor de motor e o pequeno ralado do peso de guidão, creio que a maioria das pessoas nem reparariam nenhum desses, porque foram realmente pequenos danos, tá? Para concluir a história, quero dizer que o protetor de motor realmente funciona, ele realmente entrega aquilo que ele promete. Ele protege sim o motor, detalhe que, quando a moto cai para o lado direito, na CB500X, a embreagem ali, ela é bem sobressaente, então, dependendo da forma que a moto cai, ela pega no chão, tá? Então, o protetor de motor realmente protege o motor, o motor não pegou no chão, não ralou no chão, né? O que mais? O protetor realmente protegeu ali o tanque, as carenagens, que acreditem que, mesmo o protetor sendo caro, uma média de R$540, uma loja presencial já instalada, ele previne danos que, com certeza, passam disso, tá? Então, se a minha moto tivesse caído sem protetor, carenagens, tanque, manete, retrovisor, provavelmente teriam ralado ou quebrado, se juntar tudo isso, com certeza, passa de R$500, facilmente. Na outra moto, né, do acidente de hoje, causou um dano de R$380, tá? Nós já cotamos, o meu seguro vai pagar, para danos para terceiros, eu não tenho franquia, tá tudo certo, tô fazendo os trâmites para acionar o seguro, e foi um erro totalmente meu, assumi isso na hora ali, né? Prestei toda a assistência que eu precisaria, prestar ali, para eu reparar o dano que eu causei, né? Então, estamos em processo para fazer isso acontecer. E duas lições que eu tiro com isso. Primeiro, use sempre um protetor de motor na sua moto, tá? Um protetor de carenagem, porque ele realmente protege, vai te prevenir de gastos enormes, se sua moto cair, ou se você sofreu um acidente. Segundo, é muito comum no nosso meio motociclístico, pessoas terem apenas seguro de furto e roubo para a sua moto. E realmente é tentador, eu sei, que eu também já pensei nisso, porque é muito mais barato. Algumas motos que a gente tem, a CB50X, por exemplo, no lugar que você mora, os seguros custam uma fortuna. Mas temos que tomar muito cuidado com essa decisão, porque por um descuido, por uma bobeira, a gente pode causar um dano, seja na sua moto, ou em terceiros, de valores assim absurdos. Imagine eu, se eu tivesse batido numa BMW, ou se eu tivesse batido, por exemplo, uma Africa Twin, que custa caro, uma das motos mais caras da Honda, que se quebra um pisca, pessoal, pisca alerta da Honda Africa Twin, custa R$1.500, Então imagina se numa batida, eu quebro um pisca alerta, de uma Africa Twin, ou algum carro, caro que seja, por uma bobeira, por um pequeno acidente, às vezes a gente pode causar danos caríssimos, em terceiros, ou até mesmo, nas nossas motos mesmo. Então acho que vale a pena, estou usando a seguro pela segunda vez, com a minha moto, é difícil de pagar, custa uma fortuna, mas, creio eu que compensa, então eu te encorajo a pensar nisso. E um último detalhe, que eu queria deixar esclarecido aqui, muitas pessoas, usam, gostam de trocar o parafuso, que vem ali, que prende o protetor de motor, ali no chassi do motor, ali no chassi, que parafusa ali no bloco do motor, porque quando você tem o parafuso, que está ali, colocado, e quando você coloca o protetor de motor, ele fica um pouquinho mais longe, então ele sobra rosca no final. Então muita gente compra um parafuso maior, ali para suprir, esse aumento da rosca. pessoal, eu não troquei esse parafuso, eu uso o parafuso original até hoje, nunca tive problemas, sei que há relatos por aí na internet de problemas, mas eu sempre prefiro criar a minha própria realidade, porque eu nunca sei de fato a realidade do outro. Uma coisa que eu aprendi recentemente, peço que vocês também tomem cuidado, é sobre o tipo de parafuso que você usa, se você pretende trocar. Se você reparar, o parafuso original ali na cabecinha dele, ele não é plano, ele é fundo, ele tem na cabeça dele, ele tem ali a sua rosca, o seu formato pentavado, sextavado, e ele não é plano ali, ele é fundo. E normalmente esses parafusos fundos, tem uma aplicação diferente, uma resistência diferente, então se você põe um parafuso ali, na original, pode ser que você esteja menos protegido, do que com o parafuso original. Então muito cuidado com isso, com essas modificações, engenheiros estudam para isso, parafuso não é simplesmente um parafuso, existem testes, existe um projeto, existe o tipo de material que esse parafuso usa, para ele suportar aquilo que ele foi projetado para suportar. Então tome cuidado com esses parafusos, ok? Espero que essas informações tenham sido úteis para você, se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.